Sempre assim, eu acordo no escuro, pois a janela, eu ainda não abri, vou no banheiro e me olho no espelho, molho meu rosto pra não voltar a dormir. Eu sou humano, vou sobreviver e resistir, minha vida, vou seguir mesmo assim. Eu sou humano, vou sobreviver e resistir, minha vida, vou seguir mesmo assim. As vezes eu cochilo, o sono não termino, as pessoas que conheço, pelas suas entranhas vão subindo. Mas tem pessoas do bem, você tem que distinguir, as trevas e a luz, misturando enfim. Eu sou humano, vou sobreviver e resistir, minha vida, vou seguir mesmo assim. E eu abro a janela, pra luz dissipar a escuridão, eu escrevo aqui, para a ideia não fugir. E onde eu estiver, vou me espelhar em mim, vejo mil problemas, mas sei que posso superar, porque sou humano. Vou sobreviver e resistir, minha vida, vou seguir mesmo assim, porque sou humano. Cada degrau vou subir, minha vida, vou seguir mesmo assim, continuar mesmo assim. Vou seguir, vou seguir mesmo assim, mesmo assim, mesmo assim.